Olá, eu estou agora em Cabedelo, na Paraíba, ao lado do Márcio, representante da MRV, que vai apresentar para vocês um apartamento mobiliado. Qual o nome desse condomínio e onde fica esse condomínio aqui em Cabedelo? É uma exclusividade para vocês, pessoal. É o Reserva Areia Vermelha, o nosso prejuízo mais pleno que nós temos aqui, uma categoria chamada Clássica. É um apartamento que conta com dois quartos, suíte, varanda, área de lazer, clube, piscina adulto infantil, areta blindada, câmeras mais páginas, áreas comuns, tudo que você é imaginado, conforto, lazer, segurança e otimização para o empreendimento, este é o empreendimento de vocês. Vamos conhecer? Vamos lá, gente, vamos conhecer esse empreendimento. Então, pessoal, vamos conhecer o seu novo apartamento? Vamos nessa? Olá, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso Areia Vermelha. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de visitar a unidade pronta para morar, certo? Essa é uma unidade modelo para que vocês possam se inspirar de como vai ficar a unidade escolhida por vocês. Este empreendimento aqui, pessoal, conta com varanda frontal integrada, certo? Área gourmet, suíte, banheiro social e mais um quarto de escritório para quem desejar ter filhos ou botar para pessoas que venham visitar você no seu imóvel. Este empreendimento conta também com área de lazer super equipada, como sauna, quadra poloesportiva, piscina adulto infantil, academia, salão de festa, espaço gourmet, segurança, varita blindada, Wi-Fi nas áreas comuns e muito mais, pessoal. E olha, essa condição aqui para vocês está sendo única. Como havia falado, para você que conseguir e quiser vir morar o quanto antes, este empreendimento está para ser entregue agora em setembro. Então a oportunidade de ouro chegou. Venha viver no nosso litoral, onde todos vêm passar as férias, inclusive vocês. Quer conhecer as condições bem detalhadas? Entra em contato. Ok, Márcio. Então você acabou de conhecer um apartamento mobiliado. Qual é o local mesmo? Aqui, o Reservaria Vermelha, em Ponta de Campina, na região de Cabedelo, pessoal. Isso fica na Paraíba. Se você quer maiores informações, acesse www.fab.mil.br barra CFAE. Guimarães, direto de Cabedelo, na Paraíba, para CFAE. CFAE, um sonho, um ideal, uma moradia digna. Conquista o seu novo lar. É sempre mais importante. Salmo para CFAE. Regulariature na Amazônia, em Porta de Campina. j tunedi por sinal de estados. Salmo para CFAE. easts de SRCH vai 1. que matter nos reais ou menos aquele tamanhoappos